Convoquei minhas amigas pro rolê das favoritas Vai dar bom, vai dar bom Minha pele hidratadinha, toda cheirosinha Vai dar bom, vai dar bom Faz o penteado, um delineado Depois o batom, que hoje vai dar bom Solo que montado, tudo combinado Diguei, trata o som, que hoje vai dar bom Pra tropa das amigas, pro rolê das favoritas Pro rolê das favoritas